Hoje vamos ver uma estratégia simples, prática e rápida de como fazer 6% de lucro em dólar. Bora lá! Opa, aqui é o Marcos Eduardo e já se inscreve nesse canal e ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like nesse vídeo, assim você vai ajudar demais. E você que quer aprender a fazer dinheiro no mercado cripto, já aproveita e acessa o primeiro link que está aqui na descrição porque é meu treinamento completo que eu te ensino renda passiva e trade de uma maneira super simples e eficaz. Quer fazer dinheiro nesse mercado? Ainda não faz? Aproveita clicando no primeiro link aí da descrição. Então vamos lá, sabemos que o governo norte-americano ele está pagando aí uma taxa de juros em dólar que está acima de 5%, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está de 5,25% a 5,5%. Porém existe um pouquinho de burocracia para você que é brasileiro ou que mora em um outro país de alcançar essa possibilidade de investimento. Você vai ter que terceirizar e reterceirizar esse serviço. Então hoje eu trouxe aqui um método mais prático, mais simples possível que qualquer um vai conseguir atingir esse valor de juros e na verdade 6%, né? É mais do que o próprio governo norte-americano está pagando. Então o primeiro passo é abrir uma conta na Binance. Eu tenho o meu link da Binance aqui, se você puder usar o meu link eu realmente vou ficar muito grato. Acesse aí marcoseduardobtc.com, está aqui o link da Binance e também aqui tem o link aí para o meu treinamento de renda passiva e aquela plataforma que de uma em uma hora você clica te dá Bitcoin gratuitamente, tá? Se você inclusive tiver dúvida sobre essa plataforma pode me chamar no Insta que eu te dou uma força. Mas vamos lá, então você cria o seu cadastro aqui na Binance e o que você vai precisar adquirir é justamente o dólar que a Binance utiliza. Então dentro da Binance, assim como dentro de quase qualquer corretora de criptomoedas, existem várias stablecoins. Stablecoins são moedas que foram desenvolvidas para ser estáveis, para o preço sofrer a menor quantidade de oscilação possível e a stablecoin que nós vamos utilizar especificamente para obter os nossos 6% de juros é a stablecoin chamada FDUSD. Bom, então a gente vai ter que adquirir o FDUSD. Eu vou te passar um tutorial rápido de como você faz isso, mas se você ficar com alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou você pode me chamar lá no Insta, tá? O meu Insta vai estar aqui também no Marcos Eduardo BTC, basta você clicar, enfim, manda mensagem aí que eu te respondo, mas basicamente a ordem é você vai depositar reais aqui, comprar essa stablecoin aqui, a USDT e depois passar para FDUSD. Então você vai vir aqui, vai colocar BRL, você vem em depositar e aqui ele vai pedir mais algumas informações, clica em continuar, você vai colocar o valor que você deseja depositar, clica aqui em continuar, ele vai gerar um QR Code para que você possa fazer o seu depósito via Pix, você faz o depósito para cá e daí você já pode adquirir o USDT. Então você, depois disso, depois de ter feito o depósito, você vai até aqui em carteira, Fiat e Spot e você verifica se o seu BRL já entrou aqui, você colocou na busca, BRL, se ele já tiver entrado você já pode fazer sua aquisição, daí você vem aqui em Trade, Spot e é claro, você tem que colocar algo a partir de, tem que ser mais de 50 reais e eu digo isso porque o valor mínimo de ordem na Binance normalmente é algo em torno de 10 dólares, então você tem que colocar um pouquinho mais para dar aquela gordurinha, para caso haja uma oscilação entre dólar e real. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o meu BRL para USDT, USDT BRL, certo? Então eu vou vir aqui em Market Order e vou colocar aqui, comprar o USDT, eu posso colocar o valor em reais ou eu posso pegar essa régua, mexer para cá e clicar em comprar. Nesse caso, aqui eu estou com apenas 50 centavos, então a compra não vai poder ser efetivada. depois que você compra, mas no caso você seguindo aqui, comprar o USDT, automaticamente você já vai ter um pouco de USDT na conta, aí você vai vir aqui, FDUSD, e você vai FDUSD barra USDT. Essa stablecoin USDT, você até consegue ganhar juros, mas é bem menos, então não compensa. Então novamente você vem aqui na parte de Market Order, puxa para cá, opa, desculpa, vem aqui em comprar, puxa para cá, para dar o 100%, ou coloca a quantidade que você colocou, o proporcional em dólar que você tem aqui, clica em comprar, e ele vai executar a sua compra. Daí você já vai ter o FDUSD. Ok, depois disso, aqui na parte de carteira, Fiat Spot, o seu FDUSD, provavelmente já estará aparecendo aqui, aqui, com isso, você então, vem na parte de Earn, você vai rolar um pouquinho aqui para baixo, vai colocar aqui na busca, FDUSD, clica na moeda, ele vai aplicar um filtro, e como você pode ver, aqui está o rendimento. E esse é um rendimento flexível. O que significa isso? Significa que, se você quiser tirar o dinheiro, você pode tirar a qualquer momento, e também, que o rendimento, ele vai ter a liquidez diária, ou seja, todo dia, vai estar pingando, tum, 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 ali na sua conta. E como você pode ver, eu ainda falei 6%, aqui, nesse caso, ele está pagando 6,23%, e eu vou te explicar exatamente, como é essa diferença, como isso funciona. Então, você vem aqui em inscrever-se, e daí, aqui, ele vai ter, algumas opções. Então, você coloca aqui, para investir uma quantidade máxima, aqui, vai ter o valor mínimo, que você consegue investir, enfim, aqui, é uma inscrição automática, ou seja, tudo que estiver parado na sua conta, de FDUSD, todos os dias, às 13h e às 23h, a Binance faz uma varredura, e ela transfere automaticamente, aqui, para esse investimento flexível, caso você queira. Se você não quiser, você deixa essa opção desativada. Então, como que funciona agora, esse APR, e esse APR bônus aqui? Então, o rendimento original, dessa aplicação, é bem baixo, é 0,23%, mas daí que vem o pulo do gato. A Binance está pagando, um extra, de 6%, porque eles querem promover, essa moeda aqui, esse FDUSD, eles querem que essa moeda, seja amplamente difundida, e utilizada na plataforma, e também no mundo, como um todo. Então, eles estão pagando, esse valor extra, aqui. Então, tudo que você investir, de 0 a 1000 dólares, você vai ter de lucro, um extra de 6%. Então, nativamente, é 0,23% ao ano, mais, o extra de 6%. Ah, Marcos, e o que passar de 1000 dólares? Quanto que eu vou ter de rendimento? Tudo que passar de 1000 dólares, você vai ter o rendimento, de 0,23%. Então, do meu ponto de vista, claro que você que tem que tomar suas decisões, se isso vale ou não vale a pena, mas o meu ponto de vista, só compensa investir aqui, até 1000 dólares. Então, você clica aqui, em confirmar, automaticamente, esse valor, já é investido, e você pode enxergá-lo, aqui na parte de, carteira, depois você vem aqui, na parte de, obviamente, que eu tenho que afirmar, que isso não é uma dica de investimento, e que você tem que tomar, suas próprias decisões, porque eu não sou um consultor. Mas, acima de tudo, se isso daqui teve alguma utilidade para você, já deixa aquele like maravilhoso, que tanto ajuda a gente, e se inscreva aí no canal. Até mais.